NERD, isso é tudo os fãs de jogos, aqui quem fala é o Ogro, analista de esporte, trazendo conteúdo de Lost Ark pra vocês. Um beijo aí pro Mr. Halo, que mandou aqui uma pergunta na live, que eu vou elucidar agora em vídeo, pra que todo mundo possa aproveitar. No Lost Ark a gente tem muita currency, tá? Muitas moedas aqui. Então as pessoas se confundem, e eu vou esclarecer pra vocês pra que serve cada uma. Bom, primeira coisa, você pode colocar dinheiro no jogo. O jogo não é Pay to Win, mas você pode colocar dinheiro se você quiser, tá bom? Quando você compra alguma coisa dentro do jogo, você recebe estes cristais aqui, que são estes cristais amarelos. Então esses cristais amarelos, eles são a moeda da loja. E com ele você pode comprar skins, você pode comprar pet, você pode comprar baú de material de craft ou consumíveis, enfim. E você pode usar esses cristais amarelos pra comprar gold no NPC que faz troca de moeda. Então o cristal amarelo compra gold, e gold você usa pra... é a principal moeda do jogo, gold. Você também consegue utilizar o cristal azul. O cristal azul você pode usar nessa parte de promoções da loja, tá? Essa parte de promoção é o cristal azul. E às vezes aparecem itens muito legais aqui, material de craft, enfim. O cristal azul é bom pra você desenvolver mais rápido o seu stronghold. Com o cristal amarelo você consegue também transformar em cristal azul, enfim. Então são as principais currencies. O cristal azul é uma moeda pra você usar dentro do jogo, recarregando coisas. Você não compra item na loja, skin, etc. Você recarrega a energia do seu stronghold, você utiliza pra... enfim, outras coisas. Então são as três principais resources. Dinheiro da loja, dinheiro geral do jogo e ouro, beleza? O ouro tá aqui. É o gold. O gold você usa pra tudo, tá? Pra craftar, pra pagar NPC, pra comprar item na Action House, é tudo gold. Aí você tem o silver. O silver é a moeda dos reinos de Arquésia. Sempre que você vai polir uma armadura é cobrado silver. Sempre que você vai comprar alguma coisa, reparar um item, é silver, tá bom? Vou aqui no ferreiro, por exemplo. Você paga em silver, beleza? Vai comprar uma comida, um material pra fazer, uma poção aqui, ó. Vou comprar poção. É silver, né? Tá tudo aqui, ó. Tudo em silver. Então é a moeda geral do jogo, beleza? Poçãozinha, silver. Buy, um, poção. Nós temos fênix plumes, que são uma currency que é usada pra você ressuscitar no lugar que você morreu. Na hora que você morreu. Às vezes você morreu e você vai voltar no começo da dungeon e você não usar uma pluma de fênix. Então essa é outra currency. Tem essa moeda aqui, o Feon, que é uma moeda mais usada pro final do jogo. E ela é usada pela Smiley Gate pra controlar o mercado. Pra evitar que tenham jogadores explorando, snipando o mercado, o Action House, fazendo aquele tipo de transação que você conhece. De ficar de olho sempre no Action House, comprando barato e vendendo caro. Então alguns itens são vendidos por Feon, ou depois de tantas transações, eles só são adquiridos por Feon. E aí você acaba com essa putaria com o Gold, tá bom? Pirate Coins são moedas utilizadas pra você adquirir membros de tripulação, pra você fazer upgrade em barco. É a moeda principal da expansão marítima, tá? A moeda principal das ilhas, você ganha como recompensa nas ilhas, enfim. É a principal, é a que você ganha em mais abundância, você usa pra comprar itens importantíssimos, como canções, como itens de quest, enfim. Nós temos aqui também alguns itens de refino de armas e armaduras. O Harmony Shard é o Tier 1, que é o verdinho, o Life Shard é o Tier 2, que é o azulzinho, e tem o Destruction Charm, alguma coisa assim, que é o vermelhinho, que é o Tier 3. Aqui é pra você refinar suas armaduras. Tokens, aí nós temos colecionáveis e nós temos também do velejamento aqui, da expansão marítima. Por enquanto, nós só temos disponível Giana Coin, né? Exceptrum, Arcturus, Anciente, Sun Coin, você não vai usar por enquanto. À medida que você vai passando o Tier 2, Tier 3, lá pra Rohrendel, Iorn, etc., aí tem outros conteúdos que você vai precisar abrir e usar estas moedas pra comprar. Por exemplo, agora, no momento, a gente só tem Giana, que é do Tier 1 aqui, essa região aqui inicial, ela te dá Giana Coins em baús, recompensas de quest, etc., tá? Aí nós temos Silmael Bloodstone, que é uma recompensa que você recebe toda vez que você doa pra sua guilda. Você pode doar semanalmente Silver, Gold, Honor, e aí você recebe esse Silmael Bloodstone, que você troca no NPC por baús de itens, itens de reputação, itens de combate, você escolhe o baú. Providence Stone, que são os antigos Carmelians, no russo, você troca lá na ilha de Tortoy, que nos menininhos Mococo lá, por recompensas. E tem alguns itens colecionáveis também, né? Dá pra gente falar dos colecionáveis junto, porque não são currencies, não são dinheiros, porém você acaba tendo que coletar e você acaba usando eles pra trocar por recompensa. Então é isso, espero que vocês tenham gostado da explicação rápida sobre todas as currencies do jogo. É muita coisa, acaba aparecendo mais currency à medida que você vai jogando, talvez eu tenha esquecido de alguma. Deixe o seu like, compartilhe, se inscreva no canal, lives todos os dias em twitch.tv barra joga como ogro. Um beijo do ogro, nosso conteúdo é diferente. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho